Seja feliz e vai com Deus É tão ruim dizer adeus Pode ir, vou ficar bem Espero que seja feliz também Tá doendo essa realidade Mas o amor é uma complexidade Quero que seja feliz de verdade Mesmo que custe minha felicidade Não sei por que tem que ser assim Porque pra sempre, sempre tem um fim Eu não vou te pedir pra ficar Não vou tentar me controlar Pra não chorar Te encontro por aí Não deixe de sonhar Que você encontre alguém Que saiba te valorizar Nunca esqueça de mim E se acaso precisar Sempre estarei aqui a te esperar Seja feliz e vai com Deus É tão ruim dizer adeus Pode ir, vou ficar bem Espero que seja feliz também Tá doendo essa realidade Mas o amor é uma complexidade Quero que seja feliz de verdade Mesmo que custe minha felicidade Pode ir, pode ir, pode ir Seja feliz e vai com Deus É tão ruim dizer adeus Pode ir, vou ficar bem Espero que seja feliz também Espero que seja feliz também Tá doendo essa realidade Mas o amor é uma complexidade Quero que seja feliz de verdade Mesmo que custe minha felicidade 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 Mesmo que custe minha felicidade